E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e uma saga que começou lá em 2000 e não sei quando que a gente vai ver já já Finalmente acabou, porque eu acabei de ler o Pokémon Gold e Silver Pois é pessoal, hoje o Lapras e o Mewtwo estão aqui pra acompanhar o Sub-Zero Rio Scorpion, né? Inclusive se você não viu o vídeo ainda desses dois bonecos, tá passando aqui no e-card, hein? É uma coleção bem legal Mas hoje nós vamos falar desses carinhas aqui A coleção do Pokémon, que no original em japonês é Pokémon Adventure E não tem separação de Red, Green, Blue, Yellow, é tudo uma história só Por isso até que eu resolvi fazer vídeo dessas... na verdade são três coleções aqui juntas, né? Primeiramente lançou aqui o Red, Green e Blue, que são esses três E aí uma continuação quase que direta é aqui o Pokémon Yellow, que tem mais esses quatro aqui Que vários personagens são os mesmos, somos apresentados ao Yellow, que é um personagem bem legal Um dos mais interessantes dessa história E na sequência a gente tem o Pokémon Gold e Silver Mas é engraçado, daqui a pouco eu chego lá Bom, no começo do Pokémon Red, Green e Blue eu gostei pra caramba Porque é o Red, começando a sua jornada, ele enfrenta os líderes de ginásio, tem o seu Pikachu e tal Aí o Blue é sempre o seu rival, aquele cara meio carrancudo e tal Não, na verdade é o Green aqui A Blue é a... putz, é, eu acho que é isso Porque dependendo da versão japonesa ou americana Eles trocaram o nome do Green com a Blue, do Blue com a Green Então eu já não sei mais qual que é qual Mas ela também é uma personagem bem engraçada, ela é meio ladrazinha e tal Mão leve E aí no final eles tem que derrotar a equipe Rocket Tem os pássaros lendários, é uma história bem legal Aí quando aparece o Yellow já... Eu acho que eles tem que enfrentar a elite dos quatro Que tão meio de complô com a equipe Rocket Faz muito tempo que eu li, eu não lembro direito Mas o que eu lembrar aqui eu falo Eu só sei que o pessoal tá meio separado E o Yellow tem que resolver os perrengues todos sozinho Ele é meio que aprendiz do Red E meu, o Pokémon Yellow tem um final muito da hora É aqueles assim que você lê duas vezes Daí você vê com outros olhos depois, sabe? Então eu não vou contar qual que é a grande surpresa aqui desse mangá Porque eu acho que vale a pena ler E eu também não quero estragar a leitura de ninguém, né? Mas eu me lembro que foi um dos que eu mais curti E aí quando chegou no Pokémon Gold e Silver Começa a mesma historinha lá Que tem um protagonista novo, né? Agora injotou Aí tem o Gold e Silver E aí do nada eles cortam a história no meio Tipo, o Gold ele tá com a Pokédex lá do Professor Helm E o Silver roubou Daí ele tem que ir atrás do Silver Aí do nada eles cortam a história Para e apresentam a Cristal Que é a que eles chamam de Cris E aí simplesmente você esquece tudo que aconteceu até agora E começa um mangá novo Apresentando a personagem Aí no próximo volume que as histórias se juntam Eu achei meio doideira isso Mas tá bom, né? Aí as histórias se juntam E aí a gente descobre um plano E aí vemos um vilão aí O Máscara Gélida Que ele quer fazer alguma coisa Que a gente não sabe ainda E aí no final acontece um torneio Mano, tem um mangá Não sei se é o 6 aqui Ou o 7 aí Não, acho que é o 6 Que eles simplesmente pegam os líderes de ginásio De Jotô e Kanto E botam pra lutar entre si É muito louco ver eles batalhando É um volume inteiro só disso E aí no final a gente descobre que o vilão Quer viajar no tempo Mas a gente não sabe quem que é esse vilão E o legal é que os personagens aqui da primeira série Eles aparecem bastante aqui do meio pro final dessa daqui O Blue até virou líder de ginásio No lugar de alguém aí que eu não sei quem Mas ele tá meio ali que de policial infiltrado Querendo saber quem que é o Máscara Gélida Porque a gente não sabe a identidade dele Ele pode ser um dos líderes de ginásio Eu sei que daqui ó Pra cá Vocês devem ter visto nos unbox anteriores Que eu li o Gold faz muito tempo né E daí que eu peguei em diante esses aqui Meu, a história aqui tava meio arrastada viu O Red Green Blue eu li legal O Yellow também foi bacana Mas aqui ó Do 2 Aqui do 3 Pra cá Vixe, deu uma enrolada Mas o último até que eu li Rapidinho No tempo que eu tive pra ler Porque eu não tenho mais tanto tempo assim pra ler como antes Mas foi legal Ah, e só uma coisa aqui que eu quero atentar a vocês ó Tão vendo aqui? Chegou um certo ponto aqui que mudou o desenhista Mas ele tem um traço bem parecido com o anterior viu Então não muda muita coisa Mas vamos pra aquela parte Onde eu mostro pra vocês as capinhas dos mangás né Assim como é tradição aqui nas coleções de mangás no canal Então, vixi Mari Vamos mudar aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom pessoal, e esse mangá aqui Diferente da maioria dos outros A parte de trás não é a mesma foto da capa Tem um desenho aqui E um resumo aqui do que tá acontecendo Ou desse primeiro mesmo que é Que tem uma sinopse aqui da história E bom Quando foi lançado Esse primeiro aqui é de Aqui ó pessoal 2016 Então Esse primeiro mangá foi lançado em 2016 Custando R$13,90 Aqui o Pokémon Yellow Que são quatro volumes Que na verdade se você juntar o Red, Green, Blue e Yellow Dá 7 E o Gold e Silver ao todo tem 7 também Então era pra ser a mesma história né Aqui o Yellow já tava em 2017 E o Gold aqui o volume 1 Começou em 2018 Valendo R$13,90 ainda E aqui no seu último volume Que já tava custando R$14,90 Foi lançado aí em 2019 E esse último volume ele é bem grosso viu Porque na verdade lá no Japão Parece que tiveram dois encadernados O primeiro ele era dois terços desse aqui E mais um outro pedacinho Ele saiu junto com esse aqui Que é a sequência já Que é o Pokémon Rubi e Safira Que tá sendo lançado atualmente aí Pela Panini E esse daqui Já veio no valor de R$19,90 É a mesma capa O mesmo papel jornal Não mudou em nada E ele tá custando quase R$20,00 aí Bom eu já tenho o 1 e o 2 aqui Que eu peguei em algumas promoções Porque esse preço cheio aí Eu não tenho a mínima coragem de pagar Mas vou dar um tempinho agora Na leitura do Pokémon Vou pegar outras coisas E ó só a título de curiosidade Eu tenho aqui o Pokémon Black White 1 Que a Panini lançou um tempo atrás Que eles pegaram essa história do Pokémon Adventures De um pedaço pra frente já né Tanto que ó O mesmo esquema ali ó Ele é bem fininho Porque a edição A última edição do anterior Deve ter acabado no meio né Mas acredito que quando Chegue lá O Black White é a quinta geração já né Atualmente o Rubi e Safira é a terceira Então vai ter o Diamante e Pérola E eu acho que eles devam relançar O Black White com outro formato Mas se você tiver aí ó Ele encaixa Mais ou menos bem até que Com os outros aí na coleção Mas é isso pessoal Se você curte Pokémon Jogou algum jogo Ou assistiu o desenho Vai ser legal porque tem vários Pokémon Que aparecem aí ao longo da série Quase todos acho Mas eu acho que se você jogou Os games vai ser mais legal ainda Porque os líderes de ginásio A história em si é mais parecida Com a do videogame Chega um certo ponto Que fica meio arrastado assim Pelo menos pra mim Mas o fato de ter os Pokémon De você conhecer os personagens Acaba valendo a pena De não ser uma história assim Tão bem construída Com o roteiro Nossa que maravilha né Porque ele é um mangazinho simples Não é nenhum Dragon Ball Ou Naruto Full Metal Tá mais pra um Rock Lee Sabe aquele lá Que é meio bobinho Mas mesmo assim É uma história divertida Meio previsível Mas ver Raikou Entei Suikune Lutando contra Ho-Ho e Lugia Esses Pokémons lendários Isso é uma coisa bem legal Aí ó Como eu falei que o outro lado É diferente Só pra vocês Não falarem que eu não mostrei Tá aí ó Todas as Artezinhas do mangá Que eu acho bem legais Principalmente essas aqui ó Com a equipe de Cada um dos três Aí temos aqui também Os do Yellow Bem bacana Esteticamente Essa coleção do Pokémon Mas então é isso pessoal Muito obrigado você que assistiu até aqui Se você quer saber Onde comprar Teve vários vídeos que eu já fiz De unboxing De alguns desses volumes Tá passando aqui Na playlist de mangás E se curtiu Não esquece de deixar o gostei E se inscrever aqui no canal Que tem vídeos novos A cada três dias Se você quiser dar uma olhada Em outras coleções de mangás Todas essas que eu falei aqui Já tiveram Além de Cavaleiro do Zodíaco Yu Yu Hakusho Evangelion E em breve né Dragon Ball Super E Boruto Além de Dr. Slump Que eu tô aqui pra ler Então é isso Mais uma vez muito obrigado E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos E falou Até mais Pikachu eu escolho você Um sumário Não, não é sumário Como é que é o nome? Que eles Eu não... Eu não...